Chegou a versão global do nosso Pokémon Pocket e nesse vídeo, como vocês podem ver, eu estou finalmente gravando ele agora no PC e é um emulador já com suporte BR, ao contrário daquele emulador que a galera postou aí que a gente tinha que baixar uma versão chinesa e tal, aqui não, é um emulador BR. Gostaria de apresentar como é que faz pra baixar caso você ainda não conheça e qual emulador que eu estou utilizando que é o que eu vou utilizar nos futuros vídeos, a partir desse. Então vocês estão bem-vindos a mais um canal do Nen de Pokémon Pocket, então bora lá. O Nen, qual o emulador que você está utilizando? Eu estou utilizando o LD Player, né? Então deixa eu só abrir aqui ele pra vocês. O LD Player, eu tenho um link de afiliado, tá? Então quem baixar aí no meu link de afiliado, clica aí na descrição, tá lá o meu link, beleza? E também, se eu lembrar, vou deixar no comentário fixado, mas fica em todos os vídeos o link do LD Player, porque os links parceiros ficam na descrição. Então o que acontece? Você vai baixar ele aqui, tá? O download, LD Player, você vai baixar o instalador e tal, instala aí no seu computador e depois que instalar, você vai abrir ele. Pra quem não manja ainda de emulador, ele é praticamente, ele emula o Android, tá? E aí ele vai pedir pra você logar com o seu Gmail e tal. Logou ali com o seu Gmail, você vai entrar aqui na Play Store, né? Deixa eu ver aqui, tá aqui ó, Play Store. Na Play Store você vai procurar o seu Pokémon CCG Pocket. Chegou aqui, vai pedir, cadê aqui ó, tá aqui ó, Pokémon CCG Pocket, tá aqui pra gente desinstalar, porque eu já instalei. E é isso, né? Da mesma forma que tá fácil aí no celular, é só você baixar no celular que você já loga sem VPN, sem nada. Então vocês podem ver que tá tudo aqui em português, já que é um emulador aí PR. Clica aqui e você vai abrir aí o game, né? Então vou tentar fazer aqui a minha segunda conta pra fazer aquele Railroad, pra ver se vai dar boa ou não. Inclusive eu comentei mais sobre isso aqui no vídeo de ontem, tá? Lembrando que se você tá começando a jogar agora, tô trazendo aí desde o acesso antecipado, já tem aí 38 vídeos aqui no canal. E vamos trazer aí conteúdo pra vocês, embora chegou aí o servidor global, mas infelizmente, por enquanto, não temos nenhuma versão ainda de eventos, tá certo? E aí clicou aqui, vai pedir as mesmas informações que a gente tem aí pra logar. O Nen, como que faz, pra quem já criou a conta no celular, como é que faz pra usar aqui a minha conta do celular no PC? Vai ter um momento que vai pedir lá, ah, vai usar, vincular conta? Aí é só você usar ali o que você vinculou, Nintendo ou o Gmail, beleza? Aí você vai poder vincular ali a sua conta também. Vou até mostrar aqui pra vocês que fica mais fácil. Então vocês podem ver que tá tudo funcionando direitinho aqui, né? O nosso game. Até assim, obviamente, no celular ele vai ser mais fluido, né? Porque aqui é uma emulação do original, ele não vai ser tão bom igual é um original. Mas, pô, não gasta bateria com celular, você pode ficar jogando aqui, vendo vídeo também. Aqui, ó, transferir dados de jogo existente. Aí você vai transferir aqui, aí você vai ficar com o seu Gmail ou com a sua conta Nintendo. Mas como eu pretendo fazer o ReWall, vou criar aqui novos dados pra fazer uma segunda conta, que aí eu vou ter um Gmail e você ter uma conta de Nintendo também. Ô, Nen, como que faz pra deslogar? É só você apagar os dados do jogo, tá? Lembrando que se você apagar os dados do jogo e você não tiver vinculado numa conta Gmail ou numa conta Nintendo, aquela conta sua perdeu. Fica ligado, tá? Porque não salva dados, não salvos, né? Então pra você resgatar, normalmente, se você já tiver vinculado. Então é até aqui. Então amanhã ou hoje à noite eu devo trazer aí o resultado da minha primeira conta ReWall. e aí vamos ver se vai estar melhor do que a minha outra conta que eu já trouxe aqui pra vocês e não está tão legal assim, né, a minha conta de um mês de conta. Espero começar bem melhor agora na minha segunda conta. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês gostariam de conteúdo aqui do canal também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!